Pronto, o manete diretamente aqui do nosso encontro de Campinas E hoje tem um show pro biquíni Encontrei um atleta pro No público De olho no show Estou aqui hoje pela primeira vez Não estou competindo no Brasil No show profissional Estou na plateia Não deu vontade não de subir vendo coisas que eram pesadas? Vou te falar que se eu tivesse um pouquinho mais seca Eu ia entrar lá e falar Me pinta aí que eu quero subir também O bichinho do backstage já me picou aqui Alana, o que você achou do nível 13 atletas, todas do Brasil Em busca da vaga aí pro Olympia Olha Sensacional Foi uma disputa assim linda de ver Eu estava ali de perto, estava comentando E era difícil falar Olha, essa aqui não está legal Não tinha um atleta que você falasse assim Essa aqui precisa de um pouco mais Elas estavam muito bem preparadas O que eu achei incrível? As meninas do Prodebo Batendo de frente com atletas que já estão competindo O nível está muito alto Todas estão de parabéns É, nível é altíssimo Eu garanto que também fiquei impressionado Acabou, né? As prévias A gente pode esperar aí para as finais Às vezes até uma surpresa, né? Porque não ficou nada definido Você sabe como treinadora, como atleta Pro também Não tinha tanta diferença de uma para a outra A diferença é mínima Eu vou falar para você que ali naquele top 3 Qualquer uma que levar está justo Vai ser nos mínimos detalhes Muita coisa vai mudar Alana, e você? Você só está aqui passeando Ou já está tramando aí a estratégia para esse ano? Olha, eu não queria revelar Mas eu queria entender como é que está o nível Porque assim, agosto está aí Estou sabendo que tem um show, né? Tem outro show profissional É, meninas Eu acho melhor vocês começarem a treinar desde já Porque eu vou voltar em agosto Vai para seu carro Vou Acabou a palhaçada Estou chegando Acabou Alana, deixa aí suas redes sociais Para quem quiser fazer aula de pose com você Para quem quiser te seguir Saber do seu trabalho Fica bom Com certeza Meu Instagram é alanadjuli E o Instagram do meu time de pose Tim alanadjuli Vai ser um prazer receber vocês lá comigo Acompanhe minhas redes sociais Eu sempre estou postando as atletas Estou sempre nos eventos aqui E em breve vou estar no palco também Pegando a minha vaga É isso aí Sempre bom estar com você, Alana Galera, fica ligado No Massacote TV Vai Brasil Vai Brasil